Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte resistirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar. Enfim, por isso eu canto glória. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos. Pois temos todos um, somente um, um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida. Glória ao autor da minha fé. O meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz. Voltará, 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 voltará. Enfim, por isso eu canto glória. Glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé.